Boa noite! Sonhar com luseiros pode ter diversos significados, dependendo do contexto do sonho e da sua interpretação pessoal. Geralmente a luz em sonho simboliza esperança e otimismo. Luseiros podem representar um novo começo, uma fase positiva e o fim de problemas. Iluminação e conhecimento. A luz pode indicar que você está buscando respostas ou que uma nova compreensão está à vista. Guia espiritual. Em algumas culturas a luz é associada a entidades espirituais ou a um poder superior que está guiando seu caminho. Consciência interior. A luz pode representar a sua intuição e sabedoria interior, que estão te iluminando em alguma situação. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo!